E o que eu disse? E como é? Tem cão caça como gato. Como gato. Como gato. Como gato. Ou seja, sozinho. E como é? E o que eu disse? Quem tem boca vaiar. De vaiar. E como é? E o que eu disse? Cor de burro. Mas não faz sentido nenhum cor de burro. É corvo de burro. Isso, 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 isso.